Temos de volta galera, olha o milho, o milho ali atrás estava todo deitado, o vento saiu varrendo e o milho novo deitou tudo Olha isso aqui estava secando já, estava sentindo a falta da água, chuva veio bem na hora certa Olha o maluco, precipitado, o que que fez? Olha, mais um, olha, maluco doido, passa jogando água no para-brisa gente, acho que como joga água, joga pedra, joga barro Essa noite eu dormi pouco, dormi pouco, fiquei prozeando com a colega minha, meu colega minha estava de plantão no hospital Não tinha o que fazer e ficou prozeando, mas teve uma hora que eu não aguentei, eu peguei no sono, quando eu acordei, já estava amanhecendo o dia Olha o milho, estava amarelando o milho, estava secando o milho, olha, estava amarelando Sei não, essa produção aí já está meio que comprometida, se bem que não, ela está com o pendão de fora já Estava embonecando Embonecando porque a espiga de milho, quando você pega ela, que ela está brotando, que ela está nova Ela solta um pendão parecendo um cabelo de boneca Fica parecendo um cabelo de boneca, sabe aquela boneca Barbie? Fica daquele jeito lá Aí, por isso que o pessoal fala que é boneca de milho, está embonecando Olha uma pousada aqui, na beira da estrada O Paraná tem bastante pé de manga, né? O que tem de pé de manga na beira da estrada? Eu estou tentando lembrar a letra de uma música que eu estava escutando ontem na hora que estava no bastidores Fazia tempo que eu não ouvia aquela música, ela estava na programação lá e eu nem sabia Ela tocou Olha que legal, eles colocam a placa com a marca da semente, lá o nome da semente que foi usada Bacana, né? Olha aí, olha lá Tem algumas que são códigos, olha lá, números Bacana Gente, agora que dá para andar, dá para passar e o povo não vai, olha Se bem que não dá não Olha a frota que vem Olha a frota Olha a frota Máquina agrícola é essa aí Essas máquinas aí são máquinas que vão para silo Vão para É para silo Que ela vê aquela esteira que você joga o fardo para carregar o caminhão, sabe? Coloca ela do lado do caminhão, você vai jogando o fardo em cima O fardo sobe sozinho pela esteira, já cai dentro da carroceria Os camaradas pegam e vão arrumando a carga O povo gosta de se arriscar, olha Vai embora Mas eu estou indo devagar aqui assim, gente Porque Essas primeiras chuvas, vocês já perceberam aí Na lateral, olha Na lateral aqui não tem Não é asfalto E às vezes vem caminhão dessas fazendas aí Com pneu sujo de barra, entra na pista Aí vira um quiabo Vira, fica liso pra caramba Vira um quiabo E as primeiras chuvas, depois com óleo que fica na rodovia Fuligem de borracha de pneu Que solta Então fica liso O negócio fica liso mesmo Aí depois que lavou aí não Se der bater mais uma água aqui já Já limpa a pista Me deixando de alma inteira E toda vez é sempre assim Você se faz dona de mim Mas me abandona sempre na segunda-feira O doce desse amor me venena Minha vida é tão pequena Eu esqueci essa música também João Paulo e Daniel Que não pode Tem uma lombada Não tem visão Quando a gente tá com o carro dos outros A gente fica mais precavido Quando é da gente A gente não dá muita bola não Se fosse o meu aqui Eu já tinha sumido Já tinha chegado lá Mas o carro da empresa Assim é complicado Olha o cabinho secou Estava precisando de chuva Mas isso aí acho que foi queimado Alguém queimou aí Pode ser que tenham jogado O mata-mato O handap Olha Bem-vindo Bem-vindo lá Bem-vindo lá O doce desse amor me venena Minha vida é tão pouca Agora é a época das chuvas esparsas Chove aqui A chuva de manga O pessoal do sítio falava que é a chuva O pessoal do sítio falava que é a chuva